A unidade de coleta e transfusão de sangue aqui de Sorriso inicia nesta segunda-feira mais uma campanha de doação de sangue. E isso porque durante o período de pandemia houve uma queda considerável no número de doadores, o que fez com que o banco de sangue aqui de Sorriso ficasse desfalcado. Agora, diante da redução do número de pessoas contaminadas pela Covid-19, a UCT conclama a população para mais uma campanha. A psicóloga Maria Luíza Sussay logo cedo esteve na unidade para fazer sua doação de sangue. Há seis anos ela é doadora e tem uma carteirinha que lhe dá diversos benefícios, entre eles descontos em impostos e em entradas em shows e em locais de entretenimento. Mas não são estes benefícios que motivaram ela a doar. Poder ajudar o próximo é o que a levou a procurar a unidade de coleta e transfusão de sangue. A gente sempre ouve falar que é importante ajudar outras pessoas. A gente sabe que não são todos que podem doar, então a gente tendo a oportunidade, a gente quer também ajudar as pessoas que precisam. É gratificante poder ajudar de alguma forma outra pessoa. Após a doação, o doador tem à sua disposição um café da manhã na própria unidade de coleta e transfusão para recuperar as energias. Para doar sangue, basta procurar a UCT que fica anexo ao Hospital Regional de Sorriso e passar por uma entrevista que apontará se o doador está apto ou não a fazer a doação. O candidato à doação precisa estar bem de saúde. Ele vai chegar na nossa recepção, vai ser acolhido. É importante estar, trazer um documento de identificação. Logo após realizar o cadastro, ele vai ser encaminhado para fazer uma triagem hematológica, que a gente chama de teste de anemia. Passou neste teste, ele é encaminhado para a triagem clínica, onde ele é avaliado por um profissional, que vai avaliar o estado geral de saúde dele. Dando tudo certo na entrevista, ele é encaminhado para fazer a doação de sangue. Após a doação, ele é encaminhado para a sala de lanche, onde ele é liberado se estiver tudo bem. A campanha A Bondade Está no Sangue começou nesta segunda-feira e segue até sexta-feira, dia 8. A unidade de coleta e transfusão de sangue atende das 7 às 11 horas da manhã e das 13 às 17 horas.